Ministério Apostólico Evangelho de Poder Uma casa sobrenatural movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o Reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma Palavra de Poder com o apóstolo e profeta Miqueias Castrese. Ministério Apostólico Evangelho de Poder Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial. www.evangelhodepoder.com.br Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Agradecemos por cada semente envio de um Batt O que é isso? 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 Ainda existe brasa acesa Faz o fogo, toma conta de mim Ai, eu coloco os meus sonhos Sim, eu coloco os meus planos Como lenha pra queimar Vem e sopra Sobre as cinzas Ainda existe brasa acesa Faz o fogo, Senhor, declare Faz o fogo, toma conta de mim Ai, eu coloco os meus sonhos Sim, eu coloco os meus planos Como lenha pra queimar Eu te dou a minha vida Eu te dou a minha vida Eu te dou a minha vida Nos entregamos a Ti, Senhor Eu te dou a minha vida Você pode dizer isso pra Ele? Eu te dou a minha vida Eu te dou a minha vida Vem e sopra Vem e sopra Sobre as cinzas Ainda existe brasa acesa Faz o fogo, toma conta de mim Ai, eu coloco os meus sonhos Sim, eu coloco os meus planos Sim, eu coloco os meus planos Como lenha pra queimar Vem e sopra Vem e sopra Isso é uma oração agora Sobre as cinzas Ainda existe brasa acesa Ainda tem fogo, Senhor Faz o fogo, toma conta de mim Ai, eu coloco os meus sonhos Sim, eu coloco os meus planos Como lenha pra queimar Eu te dou a minha vida Eu te dou a minha vida Senhor Aleluia Nós somos Teus, Abba Nós somos Teus, Senhor Nós somos criados pelas Tuas mãos Nós somos criaturas, Senhor Tu és o Criador Por isso nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor Aleluia Nesse Shabbat Na viração do dia, Senhor Te adoramos Aleluia Vamos lá O sol se põe sobre a montanha Na viração Ouço os Seus passos Quem é aquele que me chama Que vem a mim com a noite O sol se põe sobre o Éden E o meu corpo estremece Quem é? Quem é aquele que me sonda A voz que tudo faz viver O Criador Que desce das alturas O Criador Amando a criatura O Criador Que desce das alturas O Criador Amando a criatura O sol se põe sobre a montanha No Shabbat No Shabbat Na viração E o meu corpo estremece E o meu corpo estremece Que desce das alturas Que desce das alturas O Criador Amando a criatura Quem é aquele que caminha no jardim Quem é aquele que não foi criado Quem é aquele que está cada vez mais perto O Criador Quem é aquele que caminha no jardim Quem é aquele que não foi criado Quem é aquele que está cada vez mais perto O Criador Que desce das alturas O Criador Amando a criatura Amando a criatura O Criador Que desce das alturas O Criador Amando a criatura Quem é aquele que caminha no jardim Quem é aquele que não foi criado Quem é aquele que está cada vez mais perto Quem é aquele que caminha no jardim Quem é aquele que não foi criado Quem é aquele que está cada vez mais perto Quem é aquele que caminha no jardim Quem é aquele que não foi criado? Quem é aquele que está cada vez mais perto? O Criador O Criador Amando a criatura O Criador Que desce das alturas O Criador Amando a criatura Quem é aquele que caminha no jardim? Quem é aquele que não foi criado? Quem é aquele que está cada vez mais perto? Quem é aquele que caminha no jardim? Quem é aquele que não foi criado? Quem é aquele que está cada vez mais perto? O Criador O Criador Aleluia Amando a criatura Amando a criatura Amando a criatura Amando a criatura Louve ao Senhor Amando a criatura 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 Eternamente se ouvirá essa canção O teu louvor sempre estará em nossos lábios Eternamente se ouvirá essa canção O teu louvor sempre estará em nossos lábios Eternamente se ouvirá essa canção É, Senhor! O, 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 o Oh, o, 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 Nosso Deus Todo-Poderoso O Teu louvor se emprestará em nossos lábios Eternamente se ouvirá essa canção O Teu louvor se emprestará em nossos lábios Eternamente se ouvirá essa canção O Teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá essa canção O Teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá essa canção Tudo que tem fôlego te louva Senhor, todos os povos te louvam Senhor Aleluia! Aleluia! Reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Aleluia! Reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Aleluia! Reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor aí! Aleluia! Aleluia! Bendito é o Rei dos Reis! Você que está em casa, nós encerramos o culto de Shabat aqui nessa sexta-feira agora Mas amanhã estamos aqui 15 para 6 da tarde com a Escola Rinene, concurso O Valor dos Profetas Então, te espero aqui também nessa transmissão E que você tenha um Shabat maravilhoso aí com a tua casa, com a tua família Vai subir um VT de como você deve ofertar, já está na tela, mas vai subir um VT Faça a sua melhor oferta aí E honre o Senhor com suas ofertas, dízimo primícias E tenha um Shabat maravilhoso na presença do Rei dos Reis Shabat Shalom e até amanhã Ministério Apostólico, Evangelho de Poder Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética Uma nação de filhos espirituais que manifestam o Reino do Eterno Se conecte agora mesmo conosco em mais uma Palavra de Poder com o apóstolo e profeta Miqueias Castrese Ministério Apostólico, Evangelho de Poder Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela E também os demais modos de envios eletrônicos Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida www.evangelhodepoder.com.br 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 www.evangelhodepoder.com.br